Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Aí chega um campeão da terra lá ó, imagina que o meu celular aqui ó, é o Manicom P1000. Imagina que essa m**** aqui é o Manicom P1000, se fosse o Manicom P1000, aí que nenhum Globo e Globo ia aparecer nessa live. Você chega lá na praia ó, Canicom P1000 na cintura, sem camiseta, um antebraço de respeito desse ó, e você fala assim ó, eu vou fazer um teste de curva. Não sobra um Globo e Globo, não sobra um Globo e Globo na praia. Eles ó, zarpam o terror, o terror da bolota, a grande Nikon P1000. Aí vamos lá, vamos ver esse aqui. O planista ultra verdadeiro afirma que a terra p*** é comprovada cientificamente. É esse daqui que o cara falou pra reagir, é esse mesmo. Vou propor alguns desafios. Vamos lá. Caso você não consiga fazê-los, aceite que você acreditou em uma conspiração idiota. Vamos ver primeiro quais serão os desafios que ele vai propor. Porque a gente também tem desafio pro Globo. E o do Globo é complicado, hein? P*** é merda, o do Globo é complicado, hein? Vocês já sabem que nenhum Globo e Globo consegue ganhar o desafio de provar o Globo. A gente dá várias chances aí ó. Prova isso, prova aquilo, e sobre isso, e sobre aquilo ó. Tá? Então, olha lá hein. Isso aqui é facílimo de explicar. Antes de explicar isso daqui, né? Que é totalmente banal e pra qualquer pessoa que estuda, por isso que eu falo. Os caras que criam TikTok, Instagram, qualquer coisa que seja, canal no YouTube, falando de terra p***, querendo escarnecer o assunto, eles não estudam o modelo. Então, se soubessem como funciona o modelo, eu explicaria isso aqui facilmente. É easy. Ó, isso aqui é o seguinte. O cara falou sobre ver constelação, né? Duas pessoas em lados opostos conseguem ver a mesma constelação. Isso aqui é simples, galera. Ó, eu vou colocar aqui um vídeo, porque aqui contém imagens do modelo, e vocês vão entender como que vocês têm que estudar o modelo, tá? Pra vocês aprenderem. Beleza? Pra não... Porque daí, quando vocês abrirem um TikTok como esse e ver uma argumentação fraca que nem essa, patética, vocês já vão saber falar, p***, cara, mas que pergunta... O cara não estuda o modelo. O cara que tá perguntando não estuda o modelo. Amigos, sejam bem-vindos ao canal Evidências. Eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo pra você, e hoje vamos falar sobre o movimento das estrelas no modelo do globo e no modelo da cosmologia. Nos dois modelos, tá? Porque muito globo e globo nem sabe como que é o modelo dele. Ele não conhece o modelo próprio, que ele busca defender, tá? Então, vamos aprender aqui o funcionamento das estrelas no seu modelo também, ó, companheiro. Ah, vamos lá? Hã? Quer aprender? Ó, vou te ensinar a aprender a defender o globo, hein? Pra você ficar lá enchendo o saco de terra... Tá fazendo pergunta idiota, tá? Vem aqui com o super, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui. Pra você ver como que faz sentido pra caramba o funcionamento das estrelas no modelo do globo e globo. Vem cá. Dia sagrada bíblica a qual nós defendemos. Então, vamos lá. Bom, aqui você já está vendo aí a bola maluca, giratória, né? Com água grudada. Pois é, supersônica. A mais de 1.600 km por hora, girando no sentido anti-horário do relógio, tá? Anti-horário, tá? Vocês sabem por que eles tiveram que colocar no modelo da bola molhada giratória que ela precisa girar no sentido anti-horário? Porque o giro das estrelas é diferente. E aí, pra dar certo no modelo deles, eles tiveram que colocar a bola virando ao contrário das estrelas. Porque senão não teria como, né? Aí ia lascar o negócio. Então ela tem que girar no sentido anti-horário. Não é no sentido normal que as coisas giram. Ela tem que girar diferente. Tem que ser diferente, tá? Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é só uma pequena observação, tá? Porque tem aí, com certeza, nem esses globe-globe patético aí, né? De TikTok sabe disso. Aí vamos lá. Leste a oeste. Seu contrário. Então, pra eles explicar o movimento das estrelas, óbvio que eles têm que colocar o globo girando ao contrário das estrelas. Mas o modelo deles não é bem assim. É isso aqui o modelo deles, ó. Pois é. É sempre bom lembrar, tá? Que quando eu falo aqui da terra bolada, da terra bola molhada giratória, É a isso aqui que eu tô me referindo. Esse aqui é o sistema solar como nós aprendemos. Nesse exato momento, enquanto o Super Xandão, mais um dia abençoado pelo Criador, Nessa terra pleníssima, linda, perfeita, paradinha, bonitinha, sustentável, pressurizada pelo Domo, Tudo aqui funcionando muito bem, de maneira perfeita, É sempre bom lembrar que o modelo dos caras, nesse exato momento, Faz alusão direto a isso aqui, ó. Então, enquanto eu tô aqui explicando tudo isso pra vocês, mostrando, É assim que a gente tá no universo, ó. Há mais de um milhão por hora! É, o modelo deles é isso aí. Tamo lá, ó. São atores e movimentos combinados. Aqui a gente está vendo o movimento do sistema solar. Então, a gente tá assim no espaço, ó. Cadê? Tá assim, ó. Tá um indo pra um lado, o outro... O Juninho pro outro... Cadê essa porra aqui, ó? Tá tudo indo assim, ó. Tá girando essa porra. Tá tudo... Essa porra tá... É a mesa de sinuca da NASA, isso daí, tá? Alguém com um taco maior que o meu, Que é uma coisa, no mínimo, impressionante, né? Deu uma tacada lá na mesa de bilhar da NASA. E a gente tá aí se movimentando, ó. Tá? Tamo aí, ó. Todos os planetas, todas as bolas malucas aí, ok? Pela galáxia. A mais de 800 mil quilômetros por hora. Toma aí, ó. Toma essa massinha aí, ó. A mais de 800 mil por hora. É? Então tá aí, certo? Mas pra explicar por que nós vemos todas as noites, Há milhares de anos, As mesmas estrelas no céu, Eles descartam esses movimentos aí. Só ficam com o movimento de rotação. Aí quando o terrapunista simplesmente chega com uma pergunta básica, Fala assim, irmão, Se nós estamos cumprindo com todos esses movimentos, Por que que desde que o mundo é mundo nós vemos exatamente as mesmas estrelas? Como que a Polaris, a única estrela fixa no firmamento, Está parada sempre no mesmo local? E todas as outras estrelas estão sempre circulando em volta dela? Pronto, acabou. Acabou. Pois é. Vamos lá. Porque se a Terra estivesse girando assim, meu amigo, Se andou atirada violentamente aí por um suposto espaço, É óbvio que as estrelas e as constelações mudariam. Porque você está indo para outra banda da galáxia, né? Óbvio que você vai ver as estrelas diferentes nesses outros lugares da galáxia, né? Então vamos aqui. Aqui você tem o globinho, certo? Olha lá o globinho, ó. Vamos brincar de fazer desenho para os globe globe, tá? Estamos ensinando os globe globe a pensar, né? Coisa que infelizmente as escolas não ensinaram. Elas só pegaram, deram uma bola molhada... Molhada não, né? Deram uma bola para eles azul, Para fazer de conta que é água, Para eles ficarem apertando na sala assim, Olha, macia, né? Aí o professor fala, Agora brinca de arremessar a bola. Aí você joga a bola, Ela bate na parede e volta, E acerta a cara do amiguinho, Aí a professora fala assim, É assim que você está no universo. É assim que nós estamos agora. Certo? As pessoas aqui de cabeça para baixo, né? Eles acreditam nessa loucura aí. Pois é, né? Não tem uma única filmagem a partir do espaço, Mostrando a vida cotidiana no modelo deles. Pessoas de cabeça para baixo, Navios navegando de cabeça para baixo. Mostra, Mostra o avião descendo a curva, Ô Globo e Globo, Mostra o avião fazendo isso aqui, Mostra lá para nós, Mostra. Aviões voando de cabeça para baixo. Vocês não falam que o navio some, Por causa da curvatura? Que o pôr do sol está acontecendo por causa da curvatura? Ai, olha o sol sumindo por causa da curva! Ele está descendo a curva! Olha o barco descendo a curva! Mostra a porra do avião descendo a curva! Aí chega um campeão da terra lá, Imagina que o meu celular aqui, É o Manicom P1000. Imagina que essa merda aqui é o Manicom P1000. Se fosse o Manicom P1000, Aí que nenhum Globo e Globo ia aparecer nessa live. Você chega lá na praia, Com a Manicom P1000 na cintura, Sem camiseta, Um antebraço de respeito desse, E você fala assim, Eu vou fazer um teste de curva! Não sobra um Globo e Globo! Não sobra um Globo e Globo na praia! Eles, ó! Zarpam! O terror! O terror da bolota! A grande Nikon P1000! Olha essa merda aqui, ó! Olha essa merda! Ele vê uma merda dessa, Ele fica louco, ó! Nikon P1000! 1000 Hours Game Breaker! E eu com certeza vou comprar uma dessa ainda, Beleza? Não se tem essas imagens, Mas eles mostram imagens aí, De galáxias e estrelas, Há bilhões de anos-luz! Galáxia avistada, 25 milhões de anos-luz! Eles enxergaram, Com algum instrumento, Talvez o Superman seja o dono da NASA, Que tenha supervisão, Ele fica lá dentro da sala, Só isso ele faz! Eles registraram, Viram a 25 milhões de anos-luz! Uma galáxia nova, Com um planeta de algodão doce! Bom, aqui você tem um observador, No hemisfério norte do Globinho, ok? Enquanto tem gente aí, Fazendo milhão, Ganhando dinheiro, Usando a inteligência de verdade, ó! Criando coisa, Gerando emprego, Construindo, Inventando, Tentando, Fazendo montar lá! Vai lá falar do, Do planeta de algodão doce! Ah, tá de brincadeira, né? Pega o raciocínio, Se o Globinho está girando em apenas uma direção, Em apenas uma direção, As estrelas estão se movendo, Para o observador, Em seu movimento aparente, Em apenas uma direção também! É óbvio isso, né? Agora, Me explica isso aqui no modelo do globo, Vamos lá! Bom, então aqui a gente tem uma time-lapse das estrelas, O modelo deles, Como eu falei, A Terra está girando, Não são as estrelas que se movem, É a Terra que gira, Beleza? Então a gente vai ver a direção das estrelas aqui, Vamos lá? Olha só, A time-lapse agora, Aceleração do vídeo, Bom, aqui nós vemos as estrelas nessa direção, Por quê? Porque é a Terra que está girando para lá, No sentido anti-horário, No modelo deles, Beleza? Aqui, Em outra direção, As estrelas estão se movendo, Em outra direção já, Beleza? Aqui, Mais uma direção, Em outro sentido, Mais uma, Mais uma direção, E aqui, Outros movimentos das estrelas, Beleza? Mas como que isso é possível, Se no modelo do globo, O globo gira em apenas um sentido, Como que você vai observar, Eu não aprendi isso na universidade, Caralho, Eu não aprendi isso, Eu não aprendi, É, Não aprendeu, Então aprenda aqui na live do super, Não importa o lugar, Você sempre pode aprender, As estrelas girando, Em vários sentidos diferentes, Em vários lugares da terra, Como isso, Hã? Pois é, Olha lá, Então nós aprendemos, Esse modelo, Realmente, Esse modelo, Faz muito sentido, Com as observações, Que a gente faz, Não é? Da realidade, Faz muito sentido, Nossa, No modelo deles, Não faz sentido algum, As estrelas estarem se movimentando, Em direções diferentes, Vocês viram ali, Várias direções diferentes, Pois é, Sabe por que, A gente vê as estrelas, Se movendo em várias direções diferentes, Agora vamos para a explicação de verdade, Tá? Vamos para a explicação de verdade, Que quando eu falo aqui, Tem gente ainda que dá risada, Tem gente que ainda dá risada, Quando eu falo que a atmosfera, Ela se comporta como uma lente, Não, É um negro, Assim, É impressionante, O pessoal não pesquisa nada, Não sabe nada, Um mínimo sobre a atmosfera, E acreditam que estão de ponta cabeça, Numa bola, Previsível, Por causa disso aqui, Meus amigos, Propriedades ópticas da atmosfera, Ai, Xandão, Nossa, Xandão, Eu nunca tinha ouvido falar, Minha professora não falou sobre, As propriedades ópticas, Da atmosfera, Ah, Eu sei que ela não falou, Nunca falou nada, Só jogou qualquer merda lá pra você, Ó, É assim, É desse jeito, E dane-se, E hoje a gente vai aprender, A como vestir caminha, É isso que tem uns professores ensinando aí, Nas escolas, Olha que beleza, Hum, Ah, Mas vamos lá, Lente atmosférica, E esse estudo aqui, Não é de um terraportista, Olha só, Os próprios globe globes aí, Os globalóis, Eles descartam, Eles negam os próprios estudos, Do modelo deles, Além disso, Por isso que a gente sempre fala aqui, Que os globe globes, São extremamente contraditórios, Eles negam, Quando eles querem que a atmosfera tenha um efeito, Eles ligam refração, Quando eles não querem, Eles desligam, Quando eles querem, Eles falam, Quando eles não querem, Eles não falam, Não, Aqui não vale, Isso vale, Não, Agora não vale, Não, Agora liga o botãozinho aí, Não, Agora desliga o botão, Das lentes ópticas da atmosfera, Eles vão desligando e ligando, A atmosfera da Terra comporta-se, Como um conjunto de lentes, Em que o índice de refração, Vai aumentando, Na medida em que os raios luminosos, Penetram nas camadas, Mais profundas, Para todos os efeitos, Portanto, A atmosfera da Terra, É um sistema óptico, Que pode ser caracterizado, Por uma distância focal, Uma potência, Eixo óptico, Enfim, Todas as propriedades, Que um sistema óptico, Possui, Oh yes, Muito bom, Tá aqui ó, Uma explicação de verdade, Né, Oh, Legal cara, Então, Parece que vocês já estão aprendendo, Coisas aqui, Que vocês não aprenderam na escola, Né, Estão aprendendo com o Super Xandão, Tá, Então quando vocês forem para a escola, Perguntem para o professor de vocês, Professor, Mas quais são as propriedades ópticas, Da atmosfera? Puxa, Tô brincando, Não vai perguntar isso, É capaz de você ser expulso, Tá, Vai, Vai assinar uma advertência, Porque você tá perguntando, Se perguntar então, Onde que tá a curva, Aí fodeu de vez, Tá, Esse aí é o mundo bom, Que a gente tá vivendo hoje, É tudo uma beleza, Né, Não pode mais, Não pode perguntar mais nada, Então é por causa, Desse conjunto de lentes, Que a própria atmosfera, Cria para o observador, Que vai fazer com que o observador, Observe as estrelas, Girando em várias direções diferentes, Então tá aí, Um teste observável, De como as estrelas se comportam, Que refutam o globo, Está aí, Toma, Pega aí ó, Quem que tiver câmera, Quem tiver um amigo que tem câmera, Faça uma time lapse das estrelas, E vocês irão ver exatamente, Esse movimento aqui ó, Tá, E como vocês acabaram de ver, Não condiz nem um pouco, Com a movimentação, Do globo, Os mais de 14 movimentos, Galáticos, Que estamos cumprindo aí né, Que a terra cumpre, Mas calma aí tá, Ainda não chegamos no ponto, Beleza? Que eu vou explicar lá, A questão do cruzeiro, O cara perguntou, Como que as pessoas, Conseguiam ver a mesma constelação, Mesmo olhando em direções opostas, Calma aí pequeno gafanhoto, A gente já vai falar isso aí, Isso aqui é uma breve aula, Só para você entender, Como que não faz o menor sentido, O giro das estrelas, No modelo do globo, Beleza? Então você, Para aprender a verdade, Você tem que entender em primeiro lugar, Onde que tá a mentira, E por que que é mentira, Em uma grande lente divergente, Quando os raios de luz incidem paralelos, Ao eixo principal, Eles sofrem dupla refração, E se... Olha aqui um desenho, Para vocês do que que é refração, Porque tem uma galera que dá risa, Galera, O nível de ensino no Brasil, É tão piada, Que quando eu falo aqui, Até hoje, Eu falo sobre refração, Essa simples palavra, Refração, Causa risos, Em uma turma aí, Que tem menos de 90 de QI, Eles acham engraçada, A palavra refração, Eles nunca escutaram isso, Eles pensam que, Sei lá, Eu inventei na hora, A refração, Assim, Ó, É refração, Sabe umas coisas idiotas, Assim? Eles dão risada, Isso daí é o nível, Tá? Esse é o nível, Olha que padrão bom, De ensinamento, A molecada sabe, Mas também, Esperar o que? A turma hoje, Não sabe nem escrever texto, Não sabe interpretar texto, Não sabe usar vírgula, E espalham, Observe a figura, Então o brilho das estrelas, Está vindo dessa parte, Imagina que aqui é o céu, Ok? Aqui são os gases da atmosfera, Ao passar, Por essa refração, Causada pelos gases da atmosfera, A luz, Se desvia, A atmosfera, Vão mudar, A sua direção, E nós, Temos experimento científico, Provando isso, Aqui você tem uma lente, Representando a refração, Causada pelos gases atmosféricos, A qual ele vai colocar, Sobre uma folha, A qual estão desenhadas, As star trails, O caminho, Que as estrelas, Percorrem no céu, Revolvendo círculos perfeitos, Ao redor de polares, Então aqui é o norte, E pra cá é o sul, Veja o que acontece, Olha só meus amigos, Lembra aquelas filmagens, Que eu mostrei pra vocês? Pois é, Quanto mais é o sul, Mais refração e distorção, Vai ser causado por esses gases, Então aqui, Aqui ele está mostrando, Um efeito similar, Ao que acontece na atmosfera, Essa distorção na luz, Que nós vemos, Aqui você tem, Os dois supostos, Polos celestes, Olha só que interessante, Aqui, Hemisfério norte, Estrelas polares, E aqui, O suposto hemisfério sul, Então são esses efeitos, Ópticos, Que estão enganando, Os globe globes, Que eles acham, Que isso aí, É uma prova, De que a terra não é plana, Como eu sempre falo, Meus amigos, O céu, Não prova que a terra é plana, Ele prova que a terra, É estacionária, Porque nós vemos, As estrelas se mover, E as mesmas estrelas dos céus, Por milhares de anos, O que prova que a terra é plana, É o nível dos oceanos, Então é um conjunto, Perfeito de evidências, O céu provando, Que a terra é estacionária, E os oceanos provando, Que ela é plana, Agora vamos entender, Aqui no verdadeiro formato, Da terra, O que acontece, Então se nós temos, Todas as estrelas, Revolvendo os círculos, Para se moverem, Em várias direções diferentes, Sobre o plano terrestre, Essa linha aqui, Representa, A camada de gases, Que faz com que, Temos um índice de refração, Sobre nós, É como se nós estivéssemos, Vivendo, Debaixo de uma grande, Lente no céu, Ok? Vamos aqui, Então a camada de gases, Ela vai até mais ou menos, Mil quilômetros, De altitude, Ok? Vamos colocar ela aqui, Só para fim didático mesmo, Beleza? Note, Que para o observador, Que está ao norte, Essa camada, Ela tem mil quilômetros, Então a luz das estrelas, Vão percorrer esse caminho, Em direção, Olha a distância, Que a luz das estrelas, Irá percorrer, Até chegar, A sua vista, A sua visão, Você tem noção, Do que que é isso? Do tanto de distorção, Que ocorre, Até ela chegar aos seus olhos, Xanão, Parabéns pelo seu trabalho e postura, Tamo junto, O Hério, Tudo nosso irmão, Obrigado aí pela presença, Deus te abençoe, Tamo junto companheiro, Uma terra, E vão passar, Por mil quilômetros, De gases, Salve Paulo, Sofrendo refração, Para o observador aqui, Ok? E agora, Para esse observador, Que está aqui ao sul, Tentando observar, Essas estrelas, Ao sul, Note a espessura, Da camada de gases, Que a luz das estrelas, Vai ter que passar, Para chegar até o observador, Não é mais mil quilômetros, São milhares, E milhares de quilômetros, Agora, Olha só, Não são só mil quilômetros, Porque aqui, Elas estão vindo, Na diagonal, Num caminho, Muito mais longo, Sofrendo muito mais refração, Porque essa lente, Aumentou, Beleza? Lembrando que o domo, Não está aqui, Essa ilustração, É só para fim didático mesmo, Beleza? O domo, Está milhares e milhares, De quilômetros, Muito mais ao sul, Ok? As estrelas, Para o observador do sul, Estão muito mais longes, Para esse observador, Do que para o observador, Do norte, Que vê elas, Em 90 graus, Para cima, Praticamente, Beleza? E a camada de gases, Para ele, É muito mais fina, Tem praticamente mil quilômetros, Só, Beleza? Para esse observador aqui, Essa camada, Bom, Então, Vamos lá, O que vocês precisam entender, Tá? Sobre refração, Quanto maior, É a distância, Entre o observador, E a luz, Que o objeto, Está projetando, Maior, É o índice de refração, Certo? Ou seja, As estrelas, Elas estão, Numa altura, Absurdamente alta, É muita altitude, Certo? Elas estão, Numa distância, Gigantesca, Entre nós, E elas, O índice de refração, Que é, Criado, Nesse desvio de luz, Que acontece, Entre o observador, E a estrela, Ou as estrelas observadas, É gigante, Por isso que, Acontece toda essa distorção, Tá? Ela passa, Por todos os gases, Das diversas camadas atmosféricas, A luz, Vai se desviando, Vai se comportando, De maneira diferente, E chega até os seus olhos, Certo? Você precisa saber, Sobre isso daí, A camada está na diagonal, Praticamente na horizontal, E não na vertical, Praticamente na horizontal, Então, São milhares de quilômetros de vezes, Mais do que essa camada de gases aqui, Sofrendo uma refração, Absurda, Um desvio de luz, Absurdo, Então, Para o observador, Que está ao sul, Que ainda não entendeu, Que temos gases na atmosfera, O básico, Que é uma camada, Muito grande de gases, Ao sul ainda, Sofrendo uma refração, Altíssima, Ok? Que ele vai pensar, Que existe, Um polo celeste ao sul, E não, Meu amigo, Não existe, Nem um polo celeste ao sul, E nem um polo magnético ao sul, Beleza? É apenas, Efeitos ópticos, Como um grande conjunto, De lentes, Enfim, A atmosfera, Tem todas as propriedades, Que um sistema óptico, Possui, Então veja que interessante, Meus amigos, Se eles pesquisassem, Ao menos o próprio modelo deles, Eles iam saber, Eles iam saber, Que quando você está olhando, Para a lua, Ela não está realmente, Naquele lugar ali, Ela está, Que eu já falei, Para vocês aqui também, Quando nós olhamos para o sol, O sol não está exatamente, No local onde nós observamos, Aquele ponto de luz, Ele não está ali, Nós estamos vendo, Não o sol, Nós estamos vendo, A luz, Que, Por efeitos refratários, Chegou até aos nossos olhos, Então não podemos afirmar, Que o sol está ali, A luz está sendo projetada ali, Entenderam? Deslocada, Por causa da refração, Atmosférica, A luz dela, Vai sofrer um desvio, Até chegar ao observador, Por causa dos gases da atmosfera, Então ele vai achar, Que ela está aqui, E isso também acontece, Com as estrelas, Assim, Quando o observador, Recebe a luz, Ele tem a impressão, De que ela vem, De uma direção tangente, A trajetória descrita na atmosfera, A figura abaixo, Mostra a ilustração do fenômeno, Da refração atmosférica, Para um observador, Na superfície da terra, A refração atmosférica, É um grande problema, Para o cognitivo, Dos nossos opositores, Então sempre foi refração, Exatamente, Milhas, Aprendeu agora, Milhas, 2007, Teve uma aulinha, Que entendeu um pouco, Da refração, Coisa que vocês deveriam, Aprender na escola, Vocês já deveriam, Tacar, Vocês deveriam saber, Já sim, Vocês deveriam saber, Sobre refração, Vocês deveriam saber, Que no globo, Essa porcaria, Não faz sentido, Vocês deveriam já, Ter um milhão de questionamentos, Contra o globo, Tá, Mas infelizmente, A gente sabe, Que não é assim que funciona, Pelo contrário, A doutrina é forte, Então vocês saem da escola, Saem da faculdade, Nego nunca ouviu, Nem sequer a palavra refração, Beleza? Então tá aí, Que coisa boa, Aprenderam algo de novo, E útil para a vida de vocês, Para não serem enganados, Agora vocês sabem, Como que a atmosfera se comporta, Vocês sabem que, A luz, Refrata, E chega para nós, De maneira distorcida, Causando efeitos ópticos, Como uma lente, E também, Ao redor de polares, Inclusive as estrelas do sul, Mas pelo fato, De que estamos abaixo, De uma grande lente atmosférica, Com muita refração, Vai fazer com que as estrelas, Pareçam estar girando, Em direções diferentes, Então, Se gostou do vídeo, Compartilhe, Me ajude com o like, Então, Excelente aqui, Tá, Uma breve explicação, Para vocês aqui, De refração, Tá, Que os caras, Quando vão falar de, Cruzeiro do sul, Eles colocam a terra, Como se estivesse noite, No mapa inteiro, Tá, O que é um erro, Certo, E vocês vão entender, Por que que é um erro, Pra você entender, A questão do cruzeiro do sul, No modelo da terra, Você simplesmente, Tem que acompanhar aqui, O circular do sol, Entender por que, Que uma pessoa que está na Austrália, Outra que está no Brasil, Conseguem, Por um curto período de tempo, Ver, A constelação, Do cruzeiro do sul, E se você sabe, Como que é a movimentação do sol, Aí você mata a charada, Então, Vamos chegar lá, Tá, Vem cá, Então vamos agora, Aqui explicar, O cruzeiro do sul, Na terra, Beleza, Nós estamos aqui, No oceano índico, Está de noite aqui, O cruzeiro do sul, Com todas as estrelas, Exceto as errantes, Com todas as estrelas, Eles estão revolvendo, Círculos perfeitos, Ao redor de polares, Inclusive as estrelas ao sul, Todas as estrelas, Giram ao redor, Da estrela fixa, Polar norte, Todas as estrelas, Inclusive as mais afastadas, No extremo sul, Do plano terrestre, Então meus amigos, Em 24 horas, As estrelas, Vão dar um giro, Perfeito, Ao redor, De toda a terra, Exatamente, A 15 graus por hora, Então por exemplo, Quando é de noite, Aqui no Brasil, Como que o cara da Austrália, Vai estar vendo o cruzeiro do sul, Ele não vê o cruzeiro do sul, Porque vai ser dia lá, Beleza? Então o que o Ale está falando, Quando o cruzeiro do sul está aqui, O cara não vai conseguir ver, Está aqui no Brasil, E está de noite, O cara não vai conseguir enxergar, Por quê? Porque está de dia lá, E quando está de dia, Nós não enxergamos as estrelas, Isso todo mundo sabe, Olha para o céu aí, Na sua casa agora, Você não vai ver estrela nenhuma, E conforme a noite vai chegando, Lá para a Ossiania, Vai aparecendo o cruzeiro do sul, Aí sim, Para os australianos, Pessoal aqui da Nova Zelândia, Para o Japão lá e tal, Né? Então é assim que funciona, No cruzeiro do sul, Na terra parada, Beleza? Eles falam tanto de noite simultânea, Ah é, A noite simultânea, A noite simultânea, Meu amigo, Prove então, Noite simultânea, Aonde está a gravação ao vivo, Simultânea, Mostrando a noite simultânea, Ok? Ao mesmo tempo aqui, No extremo sul da América do Sul, Na Nova Zelândia, E aqui, Na Austrália, Aonde está essa filmagem? Prove aí a noite simultânea, Pergunta básica, Globe Globe, Em que momento você pode ver o Cruzeiro do Sul? Em que momento? A noite, né? Óbvio, né? A noite, né? Bom, Aqui, Com tudo isso que foi explicado, O cara que fez a pergunta, Respondendo então ao pix, Né? Do companheiro, Que eu já aproveitei para fazer uma explicação, Né? Em cima disso, Mostrando as imagens, Através da explicação do Alê, Também excelente, né? Para vocês entenderem, O momento em que duas pessoas, Olhando para lados opostos, Conseguem enxergar o Cruzeiro do Sul, É nesse momento, Onde está acontecendo a transição, Da noite para o dia, Por alguns instantes, O Cruzeiro do Sul será observável, Dependendo do ponto de observação dos observadores, Claro, né? Será observável o Cruzeiro do Sul, E depois, Quando a noite for embora, E vira o dia, Você não vai mais ver o Cruzeiro do Sul, Porque estará dia, E para quem está lá do outro lado, Onde a noite está chegando, Aí sim o Cruzeiro do Sul, Ficará evidente, Porque está de noite, Ha! Se alguém não entendeu alguma coisa, É só vir aqui e olhar de novo, Tá bom? E tudo isso que está sendo mostrado aqui, É o que bate com as observações.